Se embaixo aqui ó, já é o fio que eles passaram pra depois recolher ó, observa aqui que ele depois ele desce sentido a minha casa e a casa do capitão Otávio e volta posteriormente acho que ele vê alguém e corre e depois ele volta Aguenta que ele vai voltar e volta e vai voltar e vai continuar Amém. Ainda passa a moto ali e passa por cima, né? Amém. Aí ele vai voltar agora. Olha ele voltando. E agora ele vai voltar. E agora ele vai voltar. E agora ele vai voltar.